O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita P&F estuda realizar investimentos de 15 bilhões de dólares americanos no Brasil, disse nesta quarta-feira 12, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele falou com jornalistas após participar de uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT e representantes do Fundo Árabe no FI Priority Summit, encontro de líderes e executivos, que acontece até quinta-feira 12, na zona sul do Rio. Eles falam em investir 15 bilhões de dólares americanos no Brasil e estão acreditando muito na liderança e no diálogo do presidente Lula, afirmou o ministro. Segundo Silveira, a convergência entre as ambições do fundo e os projetos que o governo brasileiro considera fundamentais para o país. O ministro destacou o interesse dos árabes de investir em infraestrutura e na cadeia de energia renovável. Ainda de acordo com o ministro, linhas de financiamento que estão sendo construídas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDIS, qualificam a governança de investimentos no Brasil e vão permitir que o fundo atue em várias atividades, especialmente na transição energética. Eles deixaram muito claro que o fato de o BNDIS estar construindo linhas de financiamento que facilitam a governança desses investimentos no Brasil, pode permitir que eles venham para várias áreas, fundamentalmente para a produção de hidrogênio verde, energia eólica, solar. Também querem conhecer os projetos de agricultura de baixo carbono, além de infraestrutura, afirmou. Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade, eu não vim pra me explicar. Eu vim pra confundir.